É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 1º de novembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Caminhoneiros bloqueiam rodovia na divisa entre Três Lagoas e São Paulo. Corrida para abastecer causa filas em postos de combustíveis de Três Lagoas. A justiça determina o desbloqueio das rodovias interditadas por bolsonaristas. Médico bate ponto e decide não atender pacientes, não aceitando o resultado das eleições. Eleição de Lula significa luta pela democracia, diz ex-vereadora e professora Bel do PT. Eleitores faltosos têm dois prazos para justificar votos. Frente fria chega em Três Lagoas e registra a mínima de 16 graus nesta manhã. A Prefeitura define o horário de funcionamento dos jogos na Copa do Mundo. E nós vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque para hoje, bom dia. Olá, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Três Lagoas também entra na lista das rodovias fechadas por movimentos pró-Bolsonaro. Eu trago daqui a pouco uma reportagem completa sobre como foi na BR-262, que liga Três Lagoas ao interior de São Paulo, no RCN Notícias, já já. Combinado, Tati? Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. A gente traz informações aí dos bloqueios na BR-262. Por aqui já está tudo liberado. Daqui a pouco todos os detalhes. Agora são 6h33, 6h33min e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo fica firme. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 21 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 25 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 19 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 20 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. Nesta bela manhã de terça-feira, eu digo bela porque eu gosto de um friozinho e é justamente isso que nós estamos tendo agora pela manhã. Já com a temperatura de 17 graus e umidade alta, 71%, o que aumenta ainda a sensação de frio. Exatamente. Com esse ventinho e tudo mais. Vamos abrir a janela aqui para a gente ver como está o céu de Três Lagos e está nublado. Extremamente nublado, Ana. Mas, será que vai ter chuva? Já começou a garoar em Três Lagos. Aqui pelo menos no bairro Vila Nova já está dando uns pinguinhos nesta manhã de terça-feira. A gente está vendo imagens aí da divisa de Três Lagos com o estado de São Paulo, ali nas proximidades de Jupiá, a próxima ponte sobre o rio Paraná. Tempo nublado, né? Lá não está garoando ainda, mas a previsão é de chuva, viu gente? Para todo o Mato Grosso do Sul, inclusive, nós falamos aqui na semana passada que a frente fria prevista para esta semana, ela atingiria o estado e realmente atingiu, viu? Aqui em Mato Grosso do Sul, nós tivemos hoje, inclusive, mínima de 8 graus no início desta manhã em algumas cidades do estado, como Antônio João, por exemplo. Em Campo Grande, a mínima hoje foi de 8 graus. Aqui em Três Lagos, a mínima foi de 16 graus. Hoje, a cidade amanheceu com mínima aí de 16 graus e tem previsão de chuva, então, para esta terça-feira aqui em Três Lagos com esse friozinho. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão para esta terça-feira é de chuva fraca moderada nas regiões norte, nordeste e leste do estado, que é onde está Três Lagoas, tá, gente? A mínima aqui em Três Lagos hoje não vai passar dos 21 graus. O tempo volta a ficar firme a partir de quarta-feira, com sol e poucas nuvens, com o avanço da intensa massa de ar frio, favorecendo a queda de temperatura e a possibilidade de geada no extremo sul do estado. Então, tá aí, a terça-feira amanheceu assim em Três Lagos, né? Tempo nublado, carrancudo, com previsão de chuva e, inclusive, garoando já em alguns pontos da cidade e queda na temperatura em todo o estado. Mínima de 16 graus. A máxima não vai passar dos 21 graus nesta terça-feira aqui em Três Lagos. Seis horas e trinta e sete minutos, seis e trinta e sete, gente, e mais de cinco estados tiveram ontem suas rodovias paralisadas por caminhoneiros, um dia após o resultado das eleições do segundo turno. Sem uma liderança abertamente identificada, caminhoneiros bolsonaristas criaram aí grupos e trocas de mensagens para organizar protestos em rodovias federais do país contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Aqui em Três Lagos também houve manifestação. Centenas de caminhoneiros e apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, aderiram ao movimento de paralisação e interdição da BR-262 em Três Lagos, na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. A interdição iniciou às quatro e quinze da tarde e, segundo Mariana Amaral, uma das apoiadoras, o movimento é pacífico e questiona a transparência das urnas eletrônicas no pleito de 2022. A nossa concentração, na verdade, começou hoje às nove horas da manhã. Começamos a nos reunir aqui e fechamos a rodovia às quatro e quinze da tarde. Todas as pessoas de carros pequenos, ambulâncias, ônibus com passageiros, cargas vivas e perecíveis vão passar. Não se preocupem. Essa é uma manifestação na qual a gente está esperando verificação das urnas. Se realmente foi uma eleição limpa, se foi uma eleição certa, se está tudo ok, nós voltamos para casa. Mas, caso contrário, a gente vai permanecer aqui até o pronunciamento do presidente. Não passa ou passa? Não, carga de combustível não vai passar. Somente perecíveis, cargas vivas e a população. Não existe um líder desse movimento. Nós simplesmente viemos e fechamos. Mas a gente já sabe que vários pontos do Estado, são mais de 12 pontos, já estão fechados, assim como no Brasil inteiro. O seu Ari também era um dos manifestantes. E nós estamos nessa empreitada aqui, que é de todos nós, é um dever cívico de todos nós, os brasileiros, certo? Todo mundo daqui de Trelagoso devia vir para cá dar um apoio ao nosso movimento. A esquerda, a esquerda nossa é 32%. Como é que ela apareceu com um montante de 50% do eleitorado brasileiro? 50,9%, né? Então, o que o grupo questiona é a veracidade dessa... Das urnas que nós não estamos concordando. Não existe isso. Eles não têm essa quantidade de votos. E a estimativa de liberar a rodovia é qual? Nós não temos estimativa. Isso aqui, quem vai dizer, vai ser o presidente da República, certo? Nós estamos com o objetivo de quarta-feira, terminando isso aqui, dar um pulo no Exército. Em 64 foi assim, eu participei em 64. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu lembro muito bem dos movimentos em São Paulo, certo? Então, nós vamos... Queremos implantar a 142, que é a intervenção do Exército, que é constitucional. O senhor estava saindo de Três Lagoas, seguindo para onde? Para a Alessandra Paulista, transportar madeira. E aí ficou impedido? Aí ficou impedido, aí paramos os caminhões ali atrás e todo mundo está esperando a liberação do asfalto aí. E ver o que acontece aí, né? E torcer pelo Brasil aí, todo mundo junto aí. Uma democracia justa aí, só isso que a gente pede. Em menos de uma hora e meia do início da manifestação, mais de 4 quilômetros de rodovia já estão sendo ocupadas por caminhoneiros que vinham de Três Lagoas e seguiam viagem rumo ao estado de São Paulo. Além dos caminhoneiros, também há, nesta manifestação, apoiadores pró-Bolsonaro. Era o caso do seu Lupercho. É a única oportunidade que a gente... É a última. A Código esticou do jeito, que não tem limite. Hoje, nas igrejas choram, nos presídios comemoram, faz festa. Então, chegou no limite da gente. A gente tem... A última chance que a gente tem é essa. Se a gente não tentar fazer isso para mobilizar as pessoas a nosso favor, aonde que nós vamos parar? Nós estamos no limite já. Essa corda esticou de um tanto, que não tem mais para onde ir. A única forma foi essa. Eu estava em casa lá, falei, não, tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. A última oportunidade que a gente tem é essa. A gente tem que fazer. E do comerciante, Nelsir. É um movimento pacífico. Estamos em pró, defendendo a bandeira brasileira. Não concordamos com o que está acontecendo no país nesse momento. Não tem liberdade de expressão. Então, eu acho que o povo tem que se manifestar. E o povo é soberano, né? Essa é a nossa vontade. Nós estamos aqui totalmente pacífico. Você pode ver que não tem nenhuma baderna, não existe nada aqui. Totalmente caros pequenos liberados, ambulância liberada. O que estamos parando simplesmente são caminhões. No trecho, a Polícia Rodoviária Federal controlava o trânsito e orientava os motoristas. E recebeu o apoio da PM. Em Mato Grosso do Sul, 21 pontos foram interditados nesta segunda-feira, segundo a PRF. Os bloqueios se iniciaram horas após o resultado da eleição presidencial no segundo turno das eleições, que foi oficializado neste domingo. Seis e quarenta e dois, seis horas e quarenta e dois minutos. Nós vamos ao vivo agora, justamente, para a divisa de Três Lagoas, com o estado de São Paulo, nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná, onde está o Israel Espíndola, que tem informações ao vivo pra gente sobre esta situação, Israel. Nós mostramos aí uma reportagem da Tati Simon, mostrando o bloqueio da rodovia ontem à tarde e hoje pela manhã. Qual é a situação? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta terça-feira. Ana, a situação aqui é essa. O fluxo liberado para os veículos de passeio, ambulâncias, ônibus com passageiro está liberado. Os caminhoneiros aí desobstruíram aí a rodovia. O fluxo segue normalmente. Diferente, é claro, né, de outros dias comuns, porque realmente o trânsito de caminhões é bem pequeno. Algum ou outro caminhão aí está transitando. Eu estou bem num ponto onde foi feito este bloqueio. Conversei aí com alguns caminhoneiros que ainda estão aqui montar aí uma barraca, porque eles estão fazendo a sua manifestação. E eles me disseram que os caminhoneiros estão indo para casa e muitos deles estão aí parados nos postos de combustíveis, onde permanece, sim, a manifestação contra aí o resultado desta eleição 2022. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar, né, abrir aí para mostrar a divisa, né, de Mato Grosso do Sul, na BR-262, com o estado de São Paulo. Fluxo normal liberado para veículos de passeio. As pessoas estão podendo passar normalmente aqui na BR-262. Inclusive, neste momento agora aí, neste ponto onde eu estou aqui da manifestação, vocês ouviram aí os fogos, né, que eles estão aí manifestando. Caminhões, de acordo com as informações, estão parados em postos de combustíveis do lado de São Paulo e não há uma previsão para que, principalmente, os caminhões que transportam combustível, né, possam ser liberados. Esses, sim, estão parados e vão continuar parados por tempo indeterminado. Ana? Pois é, tem algum ponto ainda aí que dá para a gente ver aí se tem ainda vestígios dessa manifestação? Gostaria até de pedir para você, com o nosso cinegrafista, mostrar aí onde que foi essa interdição, como que está a situação aí, esses fogos, de onde são? Tá certo, Ana. Vamos pedir aqui para mostrar aqui para o Edinho, que eu vou virar a câmera, né. O Edinho, por favor, me acompanha aqui. Então, nós estamos bem próximo do Jupiá, né, aqui da Vila Jupiá. Aqui tem os pneus que eles utilizaram para fechar. Já foi desobstruído, né, da pista para que as pessoas pudessem transitar com liberdade. E aqui, onde eu vou mostrar aqui, Ana, é onde está aí montado, aí, o ponto, né, a barraca dos caminhoneiros, onde ainda permanece um pequeno grupo, né, com faixas de, dizendo, queremos eleições limpas. Tem uma tenda, eles estão abrigados, eles passaram a noite, inclusive, nessa tenda, né, porque realmente choveu, está frio e, neste momento, também está garoando aqui em Três Lagoas, viu, Ana? Mas a informação é essa, Ana, está liberada a pista, o fluxo de carros de passeio pode estar liberado e que os caminhoneiros estão aí ocupando os estacionamentos dos postos de combustíveis e não há uma previsão para que eles possam voltar a fazer essas entregas, né? Só ressaltando, tá, Ana? Carro de passeio, ônibus com passageiros, ambulância está liberado. Há algum ou outro caminhão que está transportando carga-viva, madeira, que está transitando, mas é diferente da situação do normal, né, quando o trânsito aqui é bastante intenso, já que nós estamos na divisa, hoje, pela manhã, o fluxo está bem tranquilo, Ana. Tá certo, informação importante, Zael, até para tranquilizar as pessoas que precisam trabalhar, que vêm do estado de São Paulo para Três Lagoas e vice-versa, as pessoas que precisam transitar aí de um estado para o outro, né? É importante a gente trazer essas informações para que as pessoas possam seguir aí o seu trajeto, Zael. Eu até gostaria, Zael, depois, que você passasse aí nos postos de combustível, a gente vai exibir uma reportagem agora da Tati, mostrando como que foi ontem à noite, que loucura nos postos de combustível, tudo por conta dessas manifestações que estão acontecendo, é muita falta de informação, as pessoas vão acreditando naquilo que chega através do WhatsApp, redes sociais, e virou uma loucura nos postos de combustíveis. Eu até gostaria, depois, que você trouxesse informações ao vivo para a gente, de como que está a situação nesta manhã de terça-feira nos postos, combinado? Combinado, Ana. Tá certo. Obrigada, Zael, pela tua participação. Zael Espíndola trazendo informações ao vivo, direto aí da divisa de Três Lagoas, né? Com o Castilho, ali nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraná, onde ontem à tarde, por volta das 15, 16 horas, esse grupo interditou ali esse trecho da rodovia, não passava ônibus, inclusive a própria Reunidas Paulista divulgou uma nota dizendo que não iria continuar com as atividades de transporte enquanto não acabasse com as manifestações, não só aqui em Três Lagoas, como em todo o estado. Então, esse grupo interditou ali a BR-262, já nas proximidades da ponte sobre o Rio Paraná, e como a gente viu agora nesta manhã, o trecho está liberado, mas ainda tem um pequeno grupo de pessoas ali no local. 6 horas e 48 minutos, 6 e 48, e toda essa situação, a gente provocou ontem um verdadeiro desespero da população por conta, na corrida, para abastecer os seus veículos. Em menos de duas horas aí de manifestação dos caminhoneiros nas rodovias do estado, gente, já foi o suficiente para que centenas de motoristas corressem aos postos de combustíveis para abastecer os seus veículos com medo de acabar o combustível. O relógio não marcava nem 6 horas da tarde, e a situação nos postos de combustíveis de Três Lagoas era essa. Motoristas preocupados, com receio de esgotar a gasolina e o etanol. Porque senão a gente vai ficar sem, né? O povo quis votar no PT, agora toma. Está com receio de acabar o combustível na cidade? Sim. E eu acho que vai acabar, né? Pelo jeito que está, vai acabar. Lógico, melhor do que ficar na mão, né? Deve ter que acreditar. Mas já estava precisando mesmo ou já veio para garantir? Não, já vim para garantir. Está com medo de haver desabastecimento na cidade? Com certeza vai ter. Acredito que vai ter. Acredito que vai ter. Neste posto, localizado no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, a fila de veículos ocupava três quarteirões. Moça, está acabando, hein? Está um caos nesse posto. O que está acabando? Gasolina, etanol, está acabando tudo. Diesel? Diesel também, com certeza. Ainda no início da noite desta segunda-feira, ao menos dois postos da cidade já registravam a falta de combustíveis. Segundo o presidente do Simpetro, de Mato Grosso do Sul, alguns estabelecimentos estavam já limitando a quantidade de gasolina na hora da venda. Os postos de combustíveis do interior estão com dificuldades de reabastecer os seus tanques. Por isso, alguns postos estão limitando o abastecimento por volume definido por cada posto, para que todos possam receber os combustíveis. Somente ambulâncias, veículos da polícia e corpo de bombeiros podem completar seus tanques. Pois é, gente. Mas ontem à noite, o presidente do Simpetro, aqui de Mato Grosso do Sul, divulgou uma nota dizendo que não existe a possibilidade de desabastecimento, que isso não procede e que os postos de combustíveis vão continuar fornecendo combustível normalmente. O que eu falo, né, gente? A desinformação, ela atrapalha em tudo, né? As pessoas precisam se informar, não podem acreditar em tudo que recebem nas redes sociais. Principalmente o WhatsApp. Ah, começou o protesto, vai acabar, eu corro ali. Gente, isso é ruim para a economia do país. As pessoas não têm que correr para comprar, não têm que correr para abastecer. E isso vai aumentando cada vez mais. Isso faz com que o preço se eleve. As pessoas não podem acreditar em tudo isso ou, ah, porque em termos de tolar, vou correr para abastecer. Mas você está errado, gente. Está errado, tem que pensar no geral. E não vai acabar. Tanto que hoje os postos estão normais. Daqui a pouquinho o Israel Espíndola vai trazer informações para a gente. A gente viu ontem à noite o desespero das pessoas. Todos os postos de combustíveis da cidade lotados. Filas quilométricas, gente. Filas enormes em todos os postos. O trânsito congestionado. Em tempo de acontecer acidente de trânsito. Sem a necessidade. Hoje a gente já viu aí que trechos das rodovias estão sendo liberados. E essa corrida, enquanto mais aumenta, a procura é maior, eles elevam o preço. Você está tendo procura, o preço acaba subindo, né? Então não pode. As pessoas precisam ter calma, precisam ter cautela e não sair acreditando em todo o áudio que recebe aí no WhatsApp. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Rodoviária Federal já conseguiu desfazer 84 bloqueios nas rodovias federais em todo o Brasil. O último número divulgado pela PRF foi de 236. Com avanço aí nas conversas, o número já caiu para 152. Nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, eram 33 pontos bloqueados. Mas ontem à noite os trechos já começaram a ser liberados, como a gente viu aqui no trecho de Três Lagoas da BR-262, na divisa com o Estado de São Paulo. E isso tudo, gente, por conta de uma decisão da Justiça, viu? No pedido da União, a Justiça Federal determinou que as forças de segurança coloquem fim nas interdições, conforme a decisão do juiz federal, Daniel, a PRF, também juntamente com a Polícia Federal e os demais órgãos competentes, estão autorizados a adotar as medidas necessárias e suficientes ao resguardo da ordem, inclusive mediante o emprego da força, se necessário, diz um trecho da decisão. Mas em caso de descumprimento, fixou aos réus multa diária de R$ 10 mil por pessoa física participante dos bloqueios e de R$ 100 mil por pessoa jurídica, que capitaneia aí ou apoia esse evento. No caso de ocupações coletivas de quaisquer trecho das rodovias federais no Estado, diz então um trecho dessa decisão da Justiça Federal que determinou o desbloqueio das rodovias federais. Inclusive os representantes aí dos caminhoneiros, né, dos caminhoneiros autônomos, o próprio Chorão aí que liderou aqueles movimentos que a gente viu de bloqueios em outras ocasiões, já deu declaração de que eles não fazem parte dessas manifestações. Eles não apoiam essas manifestações porque um grupo não aceita o resultado da eleição e aí por conta própria, enfim, resolveram interditar trechos das rodovias federais, atrapalhando todo aí, enfim, o trajeto das pessoas que querem seguir viagem, enfim, e acaba trazendo outros problemas para a economia também, como a gente viu aí, essa corrida desenfreada aos postos de combustíveis que, com certeza, vai trazer consequências negativas por conta dessa quantidade de pessoas abastecendo seus veículos, enfim, o preço com certeza deve ter um aumento. 6h54 agora, 6h54 minutos. Gente, olha só, outra situação que chamou atenção ontem e causou aí revolta de pacientes que procuraram postos de saúde, tudo por conta de eleição. Olha que ponto que o Brasil chegou. Um fato inusitado aconteceu ontem no posto de saúde do Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas. Um médico, gente, não aceitando o resultado da eleição para a presidência da República, ele confirmou a presença no ponto eletrônico, ou seja, ele foi lá no posto de saúde ontem de manhã, bateu o dedo lá no ponto eletrônico, mas disse que não iria atender os pacientes, simplesmente foi embora. Pacientes que estavam na unidade de saúde, aguardando pelo atendimento, ficaram revoltados com a situação. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o médico bateu o ponto, mas não permaneceu no local de trabalho, sob alegação de motivo político. Porém, imediatamente, a unidade de saúde, em contato com a Secretaria de Saúde, conseguiu reorganizar a agenda e redirecionou uma médica para atender os pacientes, não ficando nenhuma demanda sem ser atendida. Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde, será solicitado que o ponto eletrônico dele seja cancelado para o dia de ontem, havendo assim desconto em folha de pagamento. Além disso, a Prefeitura informou que está analisando outras medidas administrativas cabíveis para esta situação. Pode ir isso, Teres Lagoas? 6h56. Intervalinho, a gente já volta com mais informações. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. RICM Notícias. Todo dia, novas batalhas. Para vencer, você sabe, esteja à frente do seu adversário. Na luta contra o câncer não é diferente. A prevenção é a melhor arma. O diagnóstico precoce representa a maior chance de cura. Realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero. É assim que você fica à frente dessas doenças. Esteja sempre pronta para vencer. Para mais informações, procure uma unidade de saúde. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Vidro Box. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidro Box. Para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Niquei e Paraty, Lojas Mariano. Brinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Agora são sete horas em ponto, sete em ponto. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, para você que está interagindo com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando. Muito obrigada e fique à vontade para comentar através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e TVC. Você tem também o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações aí a respeito desses protestos, essas consequências, a situação dos poços de combustíveis aqui de Três Lagoas também, né? Como que está nesta manhã de terça-feira. Terça-feira que tem previsão de chuva, viu gente? Já começou a garoar em alguns pontos da cidade, teve queda na temperatura nesta manhã, a mínima registrada hoje foi de 16 graus e a máxima não vai passar dos 21 graus, tá? Então vai sair de casa? Leve o guarda-chuva, leve um agasalho, porque vai ser friozinho hoje, tá? Eu quero agradecer aqui a audiência do pessoal que está interagindo com a gente, comentando os assuntos que estamos abordando. O Vanderlei Duarte diz, Bom dia, tempo muito gostoso. Verdade, né, Vanderlei? A Thalita Souza também está na audiência, né? Muito obrigada. Ela diz, Bom dia, que Deus esteja conosco. Amém, viu Thalita? Quero agradecer também a audiência do Mário Ferreira de Medeiros, da Maria Cícera da Silva, do Emerson Silva, do Cláudio Cristiano, da Sara Cristina também na audiência, da Fátima Oliveira, Ereni Vilela, da Fátima Oliveira, ela diz que adora esse tempinho, né, Fátima? Tá bom mesmo. A Maria Regina dos Santos, a Lúcia Rosa, a professora Gedalva Tenoro Correia, ela diz, Lula, presidente, aceita que dói menos a opinião da professora Gedalva e aqui a gente respeita a opinião de cada um. A Geane Teixeira também, ela mandou recadinho pra gente, falando, meus amigos, patriota de todo o Brasil, teremos outra chance de salvar o nosso Brasil. Os nossos heróis caminhoneiros deram o pontapé inicial por não aceitarem viver num país injustiçado. Agora temos que nos unir a eles e acampar nas rodovias com eles. E aí um texto longo aqui, é a opinião da Geane Teixeira e a gente respeita a opinião também dela. A Flávia Magalhães também, na audiência, diz, olha, aceitem, fora Bolsonaro. O José Andréia da Silva também na audiência, Esther Nogueira diz que vergonha. O Caio Ribeiro diz, vergonhoso, né? A Flávia Magalhães, vergonha não aceitar a derrota. O Bruno Rogério diz, intervenção militar é constitucional. O Edson Jaque diz, vai trabalhar. O Floresvaldo Quirino diz, bom dia pra você, obrigada, viu, Floresvaldo, pela audiência. O Roberto Carvalho também diz, não adianta chorar, temos que aceitar, já era. A professora Gidalva Tenório diz, as igrejas choram, né? Enfim, a Thalita Souza também diz, parabéns aos caminhoneiros, estamos com vocês. O Bruno Rogério, chora gado. A Flávia Magalhães, parabéns, Alexandre de Moraes. O Bruno Rogério, não estamos, não. A Flávia Magalhães, ainda diz, olha, falta meter a caneta de 100 mil reais por dia. A Maria de Fátima também diz, olha, como sempre, os caminhoneiros são corajosos, peitam e sofrem, para a maioria. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho. A Janaína Bardi diz, democracia. A Leny Silva aceita que dói menos, Lula presidente. A Flávia Magalhães diz, a maioria nada, eu e a metade do Brasil somos Lula. Quem mais mandou recadinho? Luciana Martins, ela diz que os ônibus estão passando, agora pela manhã estão sim, viu, Lucélia? foi liberado já o trecho aí da BR-262, que estava interditado nas proximidades da ponte sobre o rio Paraná, tá? A gente já mostrou agora em há pouco, ontem à tarde foi interditado e agora já foi liberado esse trecho da rodovia. A Cláudia Oliveira diz, ainda bem que choveu, né? O Sandro César diz, bom dia, Ana, tá frio, hein? 16 graus foi a mínima. Agora está quanto, Antônio Luiz? Agora, neste exato momento, nós estamos com 16, 16 graus. 16 ainda, tinha sido para 17, agora voltou para 16 graus. Olha, para alguns 16 graus é friozinho, né? O pessoal não está acostumado, está acostumado com a temperatura de 30 graus, né? Eu acho uma delícia. É, tem gente que gosta, né? Mas é melhor do que aquele calorão, né, gente? Eu vou te falar, hein? Que calor que fez a semana passada, né? Então, não está gostando da temperatura. A Anselma Vitorino diz, como sair de casa sem combustível nos postos, né? O Francisco Bandeira também dando, bom dia, muito obrigada. A Maria Aparecida diz, olha, com certeza vai subir tudo de novo. A Flávia diz, quando o diesel subiu, ninguém parou, né? O Marcelo Batista diz, bom dia, uma vergonha ao nosso país, apesar de lindo. A Lourdes Moreira também na audiência, né, Lourdes? Bom dia, viu, minha querida? Obrigada pela audiência. Um abraço para todos aí no Nova Três Lagoas. A Maria Aparecida diz, tem que aceitar. A derrota em 2018, os petistas perderam. E não fizemos essa palhaçada de fechar a BR. A Cleonice Mello Lázaro também na audiência. na audiência. Obrigada, viu, Cleonice, pela tua participação. A gente aceita aí o seu recadinho, enfim, essa sua opinião. O Valdemir Fonseca também na audiência. Diz, bom dia, Ana Cristina. Olha o friozinho fora de época. Verdade, viu, Valdemir? Não é comum frio no mês de novembro, né? É até de espantar mesmo. De esquecer o último frio do ano. Também está chegando no dezembro, né? Não tem como, né? Já estamos no verão aí, o louco. Fez frio o ano inteiro quase. Esse ano foi bem atípico mesmo. Choveu fora de época, choveu bastante, né? E agora frio em novembro. O Domingos Andrade também na audiência. Muito obrigada. A Sandra Regina Medeiros também na audiência. Ela diz, olha, é um absurdo isso. As pessoas não têm noção das coisas. A Cidinha Junqueira, bom dia, Ana. O problema é que os brasileiros não entendem o que é democracia. A maioria elegeu a Luciana Góes também na audiência, né? Pedindo pra gente falar o nome do bonito que não quis atender no caso do médico. A gente não vai falar o nome do médico, apesar que algumas pessoas já divulgaram aí nas redes sociais, porque nós não conseguimos um contato com ele. Ontem tentei falar com ele, eu não consegui. Assim que a gente conseguir falar com ele, eu faço questão de fazer uma entrevista pra ouvir a opinião, enfim, por que ele tomou essa decisão de ir lá no posto de saúde, bater e não atender os pacientes. Assim que a gente conseguir falar com ele, aí eu falo o nome aqui, tá bom? A Rosa Maileiro também na audiência, dizendo, olha, a eleição foi fraudada. A Rosana Magalhães diz, bom dia. A Silvia Helena, bom dia. Nós temos que aprender a perder e ganhar. Nem tudo é como a gente deseja. Deus no controle sempre. A Regina Maria também mandando, bom dia. A Adriana Moreira também assistindo em Castilho. Ô, Adriana, obrigada, minha querida, pela audiência. Pessoal de Castilho sempre na sintonia aqui do RCN Notícias. E o pessoal que estava pensando em vir pra Três Lagos, pode vir tranquilo, tá? Pista já está liberada, já foi desinterditada. A Valéria Ramos Rosso também diz, bom dia. Deus continua abençoando todos. O José Carlos Marques diz, bom dia, Ana. Estamos assistindo aqui no Rei do Suco. Ó, abraço pro José Carlos, pro pessoal lá do Rei do Suco, acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, viu, pela audiência de vocês. O Marcos de Souza também está em Madri, na Espanha, acompanhando o jornal. Obrigada, viu, Marcos? Aí na Espanha está tranquilo, né? Não está igual está no Brasil, não, né? Também a Dani Isabelle na audiência diz, olha, se alguém sabe se tem gasolina em algum posto, ela está perguntando. A Cris Oliveira Simões também, desejando um bom dia, que Deus nos abençoe. Amém, viu, Cris? A Maria de Lourdes Moreira também na audiência diz, bom dia, nós somos Lula. O José Almeida diz, bom dia, parabéns aos caminhoneiros. A Daila Ribeiro também na audiência. A Ana Lúcia também, ela diz que gosta desse tempinho fresco. Enfim, a todos vocês, a Margarete Lopes diz, bom dia. não está fechada, né? Simplesmente manifestação. Só não está passando caminhões, mas tudo tranquilo por aqui. É opinião, enfim, dos nossos internautas interagindo com a gente e é claro que a gente respeita a opinião de cada um, afinal de contas, vivemos numa democracia. E nós vamos ao vivo agora então, novamente com Israel Espíndola, que inclusive, né, está acompanhando aí esse protesto dos caminhoneiros, a situação nos postos de combustíveis. Israel Espíndola, bom dia novamente para você e você fala de onde? Bom dia, Ana, bom dia a todos que acompanham o RC Notícias nesta terça-feira. Eu estou do lado paulista, né, já aqui é região de Castilho, nos dois postos aqui no início da Rondon e a situação é essa, viu, Ana? A rodovia está liberada para o fluxo de veículos de passeio, carga-viva, ônibus com passageiro. A maioria dos caminhoneiros continuam ainda com a manifestação e eles não estão mais bloqueando a rodovia e sim ocupando os pátios dos postos de combustíveis. E a gente percebe aqui o grande número de caminhoneiros parados aqui estacionados tanto neste posto quanto no outro, né, para quem conhece a região são dois postos aqui na Rondon e os dois pátios estão completamente lotados. Ana, mais uma informação, tá? A rodovia está liberada, alguns caminhoneiros estão liberados se quiserem transitar, mas a maioria está sim, aderiram, né, essa manifestação, principalmente, Ana, os caminhões que transportam combustíveis, tá? Está nas imagens aí. Então, a maioria dos caminhões que estão parados aqui são caminhões que transportam o combustível. Estes, sim, estão parados e não há uma previsão aí para que eles retornem a fazer aí o transporte de combustível. Essa manifestação, conforme já foi dito, iniciou assim que foi confirmado a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva para a presidente a partir de 2023 e, rapidamente, né, vários pontos no Brasil foram bloqueados. Ontem, inclusive, entrei na live à noite, né, pelo Facebook do JP News, houve uma correria para os postos de combustíveis em busca, né, desse combustível e muitos postos de Três Lagos já não tem mais a gasolina e também o etanol. Eu estou aqui do lado paulista para mostrar que os caminhões, os caminhoneiros continuam, né, nessa manifestação, mas não estão mais as margens da rodovia, né, bloqueando como estava ontem à tarde. Eles estão ocupando aí os postos de combustíveis. Ana, daqui a pouco eu volto, viu, Ana? Já do lado aí de Três Lagos, do lado do Mato Grosso do Sul para falar aí da situação nos postos de combustíveis aí da nossa cidade. Só para ressaltar, então, para a gente confirmar, né, a informação, quem precisa viajar, transitar pelas rodovias, já não há mais bloqueio na divisa de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo. Já não tem esse bloqueio. A pista está liberada para que as pessoas possam transitar livremente e os caminhoneiros continuam, sim, na manifestação, mas, dessa vez, eles manifestam no estacionamento, né, nos pátios aqui do posto de combustíveis. Eles continuam parados. Ana? Tá certo, Isael. Obrigada pela tua participação. Já, já você volta, então, trazendo mais informações direto das ruas da cidade, dos postos de combustíveis. A gente vai mostrar, então, daqui a pouquinho como que está a situação nos postos de combustíveis aqui de Três Lagoas. A gente mostrou que ontem à noite foi uma correria, filas enormes em todos os postos, né, congestionamento em algumas ruas por conta das filas desses veículos. E daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, então, de como que está a situação nesta manhã de terça-feira. Sete horas e doze minutos, sete e doze. Ainda sobre as eleições, gente, em Três Lagoas, mais de 21 mil eleitores não compareceram às urnas neste domingo, viu? Em todo o Mato Grosso do Sul, 573 mil eleitores não votaram e em todo o país, 32 milhões de brasileiros não foram às urnas. O eletricista Vanilson Pinto dos Santos está na lista dos eleitores que não compareceram para votar neste domingo. É, não pude votar neste domingo por causa que eu não sou da cidade, aí eu voto no Maranhão. Aí eu não... Ainda nem justifiquei o meu título também, mas vou dar a justificativa ainda. Você não votou nem no primeiro, nem no segundo? Nem no primeiro, nem no segundo. Não justificou nenhum ainda? Não, não justifiquei nenhum ainda. Mas vai justificar? Vou justificar. O construtor Paulo Joaquim de Oliveira também decidiu não votar. Por que não? Não sinto bem a vontade para estar votando para ninguém. Não é nem no primeiro turno? Também não. Agora tem que justificar o voto, né? Ah, eu justifico. Ela é de São Paulo, meu título, né? Então eu justifico. Só é bem melhor pagar R$ 3,00 do que votar. Bem mais à vontade. Não quis escolher nenhum dos candidatos? Não. Com o que entra lá eu tenho que trabalhar o mesmo jeito de viver, né? Mesma coisa. para mim não faz diferença nenhuma. Não existe diferença. Ou bom ou ruim, tudo depende da gente mesmo para poder viver. Os eleitores que não votaram nem no primeiro, nem no segundo turno ainda poderão justificar o voto. São dois prazos diferentes para justificativas, como explica a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães. O prazo para fazer a justificativa pelo e-título é de até 60 dias após a eleição. Então, obedece os prazos a partir da data da eleição. Então, 60 dias para quem não votou no primeiro turno e 60 dias para quem não votou no segundo turno. Quem votou, por exemplo, só no segundo turno, ele também deve justificar o primeiro? Sim, quem não votou cada turno é considerada uma eleição. Então, quem não votou lá no primeiro turno deve justificar a ausência do primeiro turno. E quem não votou no segundo turno deve justificar a ausência do segundo turno, obedecendo sempre esse prazo de 60 dias. Tem que pagar a multa agora? Não, ainda é possível fazer a justificativa. Isso, a multa ela vem posterior ao prazo da justificativa. Então, não justificou no prazo de 60 dias, não há mais a possibilidade de fazer a justificativa somente o pagamento da multa. Após o segundo turno, a Justiça Eleitoral vai reabrir o cadastro biométrico. O atendimento, o cadastro, reabre agora dia 10 de novembro. Então, a partir desta data, os eleitores que não fizeram a biometria, eles podem fazer a partir desta data. Ou pra quem vai fazer a transferência, ou vai fazer o primeiro título. E aí, lembrando que não precisa haver uma corrida, né, para o cartório eleitoral. Por quê? Durante todo o ano de 2023, haverá o atendimento. Até maio de 2024, que é quando o cadastro fecha para as próximas eleições. E aí, né, gente? Então, se você não justificou o voto no primeiro e no segundo turno, ainda dá tempo. Sete horas e quinze minutos? Sete e quinze? Gente, esse ano tem Copa do Mundo, sabia? É, se falou tanto de eleição, tem se falado tanto de eleição, não tinha como ser diferente, né? Mas tem Copa do Mundo, viu, gente? E por conta da Copa do Mundo, que começa agora em novembro, no Catar, a Prefeitura de Três Lagoas já publicou um decreto no Diário Oficial de ontem, estabelecendo o horário de funcionamento das repartições públicas durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. E, de acordo com a publicação, fica decretado horário especial de trabalho nos dias úteis em que houver jogos da Seleção Brasileira nas repartições públicas municipais nos seguintes dias. No dia 24 de novembro, uma quinta-feira, o funcionamento das repartições públicas, gente, será das sete a uma hora da tarde. No dia 28 de novembro, uma segunda-feira, o funcionamento da Prefeitura será das sete às onze da manhã, só no período da manhã. E no dia 2 de dezembro, uma sexta-feira, as repartições públicas vão funcionar das sete às treze horas, tá? Porque os jogos do Brasil serão no período da tarde, no caso, do dia 28 de novembro e no dia 2 de dezembro. Então, nesses dois dias, a Prefeitura só funciona no período da manhã, na verdade, os três dias, dia 24 também, que é das sete às treze, né? Então, são três dias em que os jogos da seleção serão no período da tarde, por conta disso, as repartições públicas só vão funcionar de manhã. Isso em relação à primeira fase da Copa do Mundo, tá? Em caso da seleção ir para as oitavas, quartas, semifinais e finais, será editado um novo decreto. E de acordo com o decreto de ontem, os serviços essenciais permanecerão inalterados de modo a garantir a prestação, a prestação ininterrupta, né? Ao calendário escolar das unidades de ensino, que terá que ser cumprido normalmente, tá, gente? Excluem-se dessa medida prevista no decreto as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, as quais poderão funcionar em horário especial de trabalho. Caso o servidor seja requisitado para a prestação dos trabalhos ou pelos seus superiores nos horários estabelecidos aí no artigo primeiro desse decreto, deverá comparecer ao trabalho sobre pena de ser decretada a falta no período requisitado, tá, gente? Então, a Prefeitura já definiu como que vai ser o horário de funcionamento aí nos Jogos da Copa do Mundo, Jogos do Brasil, na Copa do Mundo do Catar, nesses três primeiros jogos, então a Prefeitura vai funcionar em meio período, vai ter aula normal, tá, o calendário escolar vai ter que ser cumprido, é, isso para evitar transtorno aí para os alunos. Claro que o comércio também, de um modo geral, acaba que seguindo aí o funcionamento das repartições públicas, né, tem jogos da seleção que vão ser, por exemplo, duas horas da tarde, comércio certamente que para para assistir também, você acha que eles vão voltar aí quatro e meia, alguns jogos serão duas e meia, vão voltar quatro e meia, não vão, né, é como já aconteceu em outras Copas do Mundo, o comércio acaba fechando também, dependendo do horário do jogo. Agora são sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito, gente, nós vamos agora exibir uma reportagem a respeito de um assunto que já foi pauta aqui outras vezes, que é a dificuldade que muitos moradores têm para receber as suas correspondências, tudo isso por conta de endereços errados, né, placas de ruas em alguns bairros da cidade que não existem, não tem identificação, a Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre esse assunto. Imagine pedir uma pizza para o jantar e ela não chegar porque o entregador simplesmente não encontrou o endereço de sua casa. Este foi apenas um exemplo banal de um problema que é sério, que é real. Moradores do residencial loteamento OT em Três Lagoas enfrentam na pele esse transtorno. Na casa da dona Maria Estela não chegam as correspondências e nem as encomendas pelos correios. E aqui a gente sofre desde que eu moro aqui há quatro anos sobre a rua. A rua não tem nome, não tem placas, a numeração é toda trocada, a numeração da minha casa ali, 15, 24, aquela numeração está ali desde que eu comprei aqui. na rua posterior tem uma mesma casa com a mesma numeração, aqui é muita dificuldade para chegar material de construção. O correio não entra aqui, o correio não entra, não adianta. Você tem que ir lá no correio com a numeração buscar as embalagens e é terrível porque parece que você está morando no meio do nada. Fui na prefeitura, fui no correio reclamar, já cancelei quatro compras, quatro compras, você compra na internet, você paga e aí o seu endereço não existe, a sua casa não existe, o teu número é inexistente. Por outro lado, no entanto, as contas chegam porque eles vêm aqui, eles fazem a leitura, aí deixa a conta da água e a conta da luz. Isso daí é inevitável, chega, eu não tenho que me deslocar para poder ir lá pegar a conta para pagar. O pagamento chega só. Os moradores alegam ainda outro problema, uma mesma rua de dois nomes. O problema aqui é que a rua aqui tem dois nomes, muita gente se confunde porque uma hora é Matheus Felipe Bonifácio, outra hora é Rio Jauru, então as pessoas às vezes complicam na hora de chegar aqui para entregar um gás para a gente, precisa da gente esperar ali na esquina por causa da rua que tem dois números, dois nomes. O loteamento OT é uma região que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, por aqui mais de 200 famílias estão residindo atualmente e o drama deixa os moradores se repetem em várias casas. Então tudo que a gente pede que o correio tem que entregar, o correio não entrega, então várias vezes eu já fui lá no correio buscar e às vezes um produto meu que chegou no correio ele voltou para trás porque eu não sabia que ele ficava só sete dias no correio então quando chegou a notificação para mim o produto já tinha retornado eu tive que pedir novamente tive que esperar novamente o produto chegar então para nós aqui o problema é a rua porque tem uma rua que dá o GPS daqui e tem uma rua que não dá muita gente se perde já teve gente que veio aqui trazer produtos para mim falou não mas não era Rio Jauru eu falei não mas eu dei a outra porque a outra dá no GPS então dá aquele problema de confusão e tudo mais e aí no correio a gente falou assim tem que ter um nível de pessoas tem que ter vamos supor 200 famílias 130 famílias mas aqui tem muito mais eu fui na Câmara dos Vereadores entrei conversei com o vereador ele me mostrou que essa rua aqui tem dois nomes Rua Jauru e Matheus Felipe Bonifácio dos Santos só que a Matheus Felipe Bonifácio dos Santos ela é a atuante mas até aonde a gente não entende porque nada chega aqui o seu José é construtor e trabalha na principal rua do residencial a rua Paraná que dá nos fundos do cemitério municipal Santo Antônio o trabalhador cita ainda outro grave problema eu fiz um pedido já né para que pusessem aqui instalassem aqui um quebra-molas um redutor de velocidades aqui identificassem melhor as ruas com os nomes assim como está tendo uma mudança na cidade tem crescimento então isso é muito necessário já percebi aqui pessoas passando a mais de cem por hora aqui entendeu moto de grande porte passando aqui já presenciei praticamente um acidente aqui na esquina aqui então isso é bem necessário aqui no bairro entendeu procurado pela reportagem o diretor do departamento de trânsito Flávio Tomé explica a situação as placas de nome de rua estão sendo colocadas em vários bairros da cidade esse é um bairro novo tá nós estamos priorizando os bairros mais antigos onde os nomes já estão mais consolidados que não estão mais sofrendo alteração por parte da câmera então esse bairro vai demorar um pouco ainda tá não vai ser uma coisa tão rápida porque as ruas vão passar por mudança nos nomes após isso nós vamos colocar os nomes de rua as placas nesse bairro olha as placas de velocidade caberia ao empreendedor de loteamento é feito né o bairro foi entregue faz pouco tempo não tem 5 anos ainda então caberia a eles a executar ainda como eles não fizeram nós vamos colocar nossa programação e podemos viver pra colocar a gente atende a cidade toda então também acredito que vai ser colocado mas não vai ser colocado tão rápido também os correios também foram procurados no entanto a equipe técnica do órgão não respondeu até o fechamento desta reportagem pois é né gente esse é um problema antigo um problema crônico em três lagoas endereços errados falta de identificação a gente sabe que a prefeitura já fez bastante colocou aí bastante placas em alguns pontos mas ainda falta muito né e precisa resolver na verdade regularizar essa questão junto aos correios porque tem um problema de CEP esse é o grande problema em três lagoas então é preciso que a prefeitura se reúna aí com a câmara os correios como já aconteceu no passado pra regularizar essa situação pra que os moradores não fiquem aí sofrendo para poder receber as suas encomendas as suas correspondências sete e vinte e cinco agora sete horas e vinte e cinco minutos nós vamos no intervalinho a gente já volta com mais informações a gente vai continuar falando sobre o resultado das eleições daqui a pouquinho Israel Espíndola volta com mais informações direto dos poços de combustíveis aqui da cidade e nós vamos conversar também com a ex-vereadora e professora Bel do PT vamos saber como que o PT de Três Lagoas avalia a eleição do presidente Lula daqui a pouquinho Apoio Hospital Auxiliadora cento e dois anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você Vidro Box Rua João Carrato mil e quarenta RICN Notícias Vidro Box Há vinte e três anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda-corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio murcharabe pele de vidro box pra banheiro espelhos e muito mais Rua João Carrato mil e quarenta Fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois Vidro Box para quem leva qualidade a sério Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento vinte e quatro horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero alerta para risco de nova epidemia da dengue chikungunya zika e febre amarela uma epidemia que traz dores deixa sequelas e mata a causa não é só o mosquito é a falta de atitude o deixar para depois amanhã o óleo quintal amanhã pode ser tarde demais o combate tem que ser hoje a guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias governo de Mato Grosso do Sul no ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho compra nas empresas participantes preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão atendimento trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas Sol Imóveis RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil nova opção materiais de construção loteamento OT Ateliê Camponini verde dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do grupo RCN 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 Notícias Agora às sete horas e vinte e oito minutos você está acompanhando o RCN Notícias e um recado para você que vai construir para você que vai reformar estoque materiais de construção é a parceira isto mesmo porque para estoque construir é mais do que vender os produtos para sua construção ou para sua reforma construir para estoque é participar é estar aí a seu lado em todos os momentos e na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra sempre com as melhores ofertas estoque materiais de construção fica na capitão Olinto Mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco telefone é o três cinco dois dois zero quatro cinco quatro construa com a estoque materiais de construção Ana agora são sete horas e vinte e nove minutos sete vinte e nove um ótimo dia para todos que estão na audiência na sintonia muito obrigada pela tua companhia olha gente para uma das fundadoras do partido dos trabalhadores do PT em Três Lagoas Abel do PT a eleição de Lula como presidente da república significa respeito pela democracia o partido dos trabalhadores PT volta a comandar o país a partir do próximo ano neste domingo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez presidente do Brasil Lula foi eleito com 60 milhões trezentos e quarenta e cinco mil novecentos e noventa e nove votos a maior votação que o presidente recebeu na história do Brasil a professora e ex-vereadora Maria Isabel Prats Colivere Abel do PT avaliou o resultado da eleição foi um grande momento na história né mas não só na história do PT é uma história do Brasil eu até diria do mundo pelas manifestações que a nível internacional todos os presidentes né estão se manifestando foi um grande momento né eu diria assim mas pro PT foi e pro Lula né foi assim perceber que deveria ser é um grande movimento né pela democracia ela foi maior do que essa amplitude ampliada que você dá pra um partido pra dois pra três pra quatro de repente veio vindo veio vindo né veio veio vieram os partidos vieram pessoas os economistas mais antigos Armênio Fraga outros que eu nem tô me lembrando o nome né o próprio Fernando Henrique eu assim me espantei vendo pela TV eu vendo o Fernando Henrique falar vote 13 vote no Lula que ele vai melhorar a sua vida né então são todas pessoas que lutam lutaram pela democracia e ainda continuam lutando para a Bel no atual governo existe democracia mas em muitas situações deixou a desejar a gente sentia né muita divisão muita divisão um governo que eu nunca tinha sentido no meu país tanta resistência às pessoas ao ser humano tanto ódio tanto rancor guardado né você percebia que você percebe que um governo que incentiva as crianças a fazerem o sinal para matar em vez de oferecer um livro para uma criança em vez de oferecer cultura para o povo brasileiro né não vamos dar armas para o povo eu me lembro de uma entrevista dele que ele fala eu fui treinado para matar Deus o livre eu quero bem bem longe assim de mim e quero esse país amoroso generoso fraterno você pode ser bolsonarista eu posso ser petista o outro pode ser PMDBista PDTista o que a gente quiser ser nós temos direito de ser né mas temos direito de existir temos direitos de ter vida né lutar por essa vida de ser de termos tratamentos iguais fraternos mesmo não tendo eleito governador no estado Bel diz que o PT apresentou o crescimento mas uma coisa que eu percebi é que no estado ainda tem muito petista né você vê a nossa candidata a deputada federal até quero agradecer aqui que é uma oportunidade que eu estou tendo esses votos que nós do PT tivemos né a nossa candidata a deputada federal a Grazi ela teve mais de 2.500 votos a nossa candidata a governadora teve mais de 7.000 votos aqui né o nosso senador foi muito candidato a senador foi muito bem votado aqui no estado então a gente tem no estado né sementes que foram lançadas que com com certeza assim com tudo o que o Lula passou né o Lula dizia ontem eu era uma pessoa destruída pra ser morta mesmo e eu renasci né eu estou aqui então com tudo isso que o Lula passou nós militantes passamos juntos né os 580 dias presos do Lula foi difícil pro partido foi triste foi doído deu o Lula perder a mulher perder o irmão perder um neto né e é tudo ali na prisão mas assim o que mantinha nos mantinha vivos sabe o que era era que todos os dias na porta daquela federal daquela polícia federal tinha mais de 100 pessoas os 580 dias do Lula quanto aos questionamentos de algumas pessoas de que não gostaria de ver um ex-presidiário presidente da república Bel responde o Bolsonaro foi preso e foi preso querendo tacar bomba no quartel né o Lula foi preso pelos ideais que ele tinha porque ele foi tirado da eleição de 18 né ele foi tirado montado um crime pra ele o juiz que o incriminou hoje é um juiz aí que é é marcado pela parcialidade né pela suspeição uma vergonha ser juiz desse jeito né e o Lula recobrou seus direitos políticos mostrou que não deve nada à sociedade lutou foi reeleito e vai restabelecer a união vai restabelecer a política né a beleza o encantamento porque é na política que você resolve que você resolve educação que você resolve se as pessoas vão comer três vezes por dia que você resolve como é que que a vida do povo brasileiro é vai mudar pra melhor ou não Bel foi uma das fundadoras do PT em Três Lagoas e já fazia campanha com o Lula antes mesmo dele ter sido eleito pela primeira vez presidente da república Bel diz que apesar das dificuldades valeu a luta nossa valeu demais essa luta você não imagina o primeiro túnel eu passei eu tava doente eu não conseguia andar eu fiquei com toda o fêmur que eu já operei duas vezes né todo inflamado e aí eu fiquei dentro de casa e eu falava ai meu Deus do céu eu não posso trabalhar né mas trabalhei pelo celular mandava pra esse Brasil inteiro que eu podia mandava material mas eu acho que tudo isso ajuda a gente a crescer ajuda a gente nos ajuda a sermos mais seres humanos né quanto as manifestações contrárias ao resultado da eleição Bel diz que é preciso respeitar a democracia mas é preciso que alguém diga a qualquer pessoa esses que estão se manifestando que é o resultado das urnas é o resultado da democracia e que é preciso aceitar o resultado da democracia né você não pode sair por aí agora incentivando manifestações contra né se fosse o Bolsonaro que tivesse ganhando nós tínhamos que aceitar vai fazer o que eu iria continuar com o meu trabalho de conscientização das pessoas olha nós não podemos ter um país dividido assim nós não podemos ter um presidente que nos envergonha que fala para uma mulher não vou te suprar porque você é feia que fala que as crianças para as crianças de meninas 13, 14 anos que pintou um clima que presidente é esse né então eu continuaria fazendo sim mas é um trabalho de conscientização e não de importunar querer barrar a como é que se fala a caminhada né do país querer que a produção pare o que a gente quer é que o Brasil vá bem né e para o Brasil ir bem é preciso que todos colaborem nesse momento e a gente tem que acabar com essa divisão que acontece no nosso país hoje e para acabar é preciso que todos aceitem o resultado das urnas democracia pois é democracia foi a palavra que mais foi falada nestas eleições né democracia né gente é respeitar a decisão a vontade da maioria assim como a gente respeita a opinião do PT a gente precisa respeitar a opinião dos bolsonaristas enfim de todos né isso é democracia 7h40 vamos ao vivo com o Israel Espíndola a gente está falando bastante aí a respeito das manifestações que aconteceram ontem hoje pela manhã a gente já mostrou que foi desinterditado o trecho da BR-262 nas proximidades sobre o Rio Paraná ontem foi uma correria nos postos de combustíveis as pessoas com medo de acabar o combustível o Israel já esteve do outro lado lá no estado de São Paulo mostrando como que está a situação nos postos de combustíveis lá e a gente vai saber como que está a situação aqui em Três Lagoas Israel Espíndola é com você bom dia Ana bom dia a todos pois é Ana ontem à noite foi uma correria em todos os postos de combustíveis aqui em Três Lagoas filas quilométricas e os postos de combustíveis aí ficaram sem gasolina e também o etanol eu estou agora na avenida Capitão Linto Mancini bem no cruzamento com a avenida Ranufo Marques Leal onde a movimentação ainda é intensa a fila das pessoas procurando o combustível é de dobrar quarteirão só que eu conversei com o gerente aqui dessa rede e que ele acabou acalmando dizendo olha acabou de chegar um caminhão com carregamento eu vou até pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar o caminhão que chegou nesta manhã da cidade de Presidente Prudente trazendo gasolina e essa gasolina é suficiente para esta terça-feira para abastecer durante todo o dia e ele me garantiu também que esse caminhão assim que desabastecer assim que descarregar fazer aí esse descarregamento desse combustível retorna para Presidente Prudente onde vai buscar mais combustível Ana então acalmou não há essa euforia para buscar os postos de combustíveis para abastecer pode ficar tranquilo quem está nos assistindo ou nos acompanhando pela Cultura FM que tem gasolina para atender todo mundo novamente a rodovia está desbloqueada não há mais bloqueio na BR-262 já há também uma ordem judicial para que todas as rodovias federais e as rodovias estaduais sejam desobstruídas pelo juiz federal inclusive a Polícia Rodoviária Federal já está fazendo essa abordagem junto aos caminhoneiros os caminhoneiros também tiveram a consciência já estão desbloqueando vários pontos de Mato Grosso do Sul eles estão ocupando os postos de combustíveis e o que a gente percebe viu Ana eu acabei vindo lá na Rondon de São Paulo para cá a gente começa a perceber que os caminhões começam assim a já a fazer a rodar normalmente ou seja essa manifestação começa a perder força novamente nesta rede de combustível tem gasolina para atender toda a população durante o dia os caminhões dessa rede assim que fizeram o descarregamento vão retornar aí novamente para a cidade de Presidente Prudente de onde estão buscando essa gasolina para atender a população enfim nesta manhã a fila ainda continua ainda dobrar quarteirões aqui a população continua a buscar mas não há motivo aí para essa correria para essa busca desesperada como foi ontem à noite em todos os postos de gasolina aqui de Três Lagoas a informação é essa então Ana tudo normal tudo tranquilo o abastecimento aqui nessa rede está tranquilo os caminhões estão chegando até aqui para fazer o abastecimento e daqui consegue abastecer a população Ana volto com você tá certo obrigada Israel pela tua participação gente tá aí explicado né tem combustível não precisa dessa correria nos postos de combustíveis não precisa de tumulto não vai faltar combustíveis as rodovias já estão sendo liberadas aqui em Mato Grosso do Sul já foi liberada inclusive aqui em Três Lagoas então fiquem tranquilos gente 7h44 agora 7h44 a gente já volta com mais informações apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você vidrobox rua João Carrato 1040 já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá assim como você a gente se atualizou a gente inovou sorriu e chorou muita coisa mudou nossa Três Lagoas cresceu se desenvolveu o menino que jogava bola hoje dá aula na escola a menina que brincava de boneca hoje é uma excelente médica é o tempo passa mas 25 anos não são o bastante quero estar presente no seu dia a dia nem que seja por um instante quero continuar falando com a nossa gente com o nosso estado e nossa comunidade pvc hd a tv de três lagoas há 25 anos com você pvc hd todo dia novas batalhas pra vencer você sabe esteja à frente do seu adversário na luta contra o câncer não é diferente a prevenção é a melhor arma o diagnóstico precoce representa maior chance de cura realize suas consultas e exames preventivos para se defender do câncer de mama e de colo de útero é assim que você fica à frente dessas doenças esteja sempre pronta pra vencer para mais informações procure uma unidade de saúde construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mansini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente ajude o hospital do amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias você pode ajudar o hospital do amor participando do 17º leilão do amor direito de viver domingo 20 de novembro a partir das 11 da manhã no sindicato rural de três lagoas ingressos individuais por 80 reais incluindo um delicioso almoço bebidas à parte 17º leilão do amor direito de viver apoio escritório CS best life ótica rever agência FZA marketing e publicidade e grupo RCN no ano da Copa o grupo RCN marca mais um golaço de promoção promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho comprem as empresas participantes preenchem seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira atenção para as empresas participantes que batem um bolão atendimento autopeças mercenova refrigás refrigeração campos imobiliária loja essencial elétrica 3 três lagoas solar pet pesca estoque materiais de construção leotintas classeplast sofá inbox verde dinheirinho amarelo canarinho mais um golaço de promoção do grupo RCN 7 horas e 48 minutos 7 e 48 bom dia muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia nós vamos agora com o Bruno Nascimento direto para a capital direto para Campo Grande né porque o Bruno tem informações para a gente daqui a pouquinho começa inclusive o programa CBN Campo Grande logo depois do RCN Notícias Bruno eu já começo perguntando para você como que amanheceu a terça-feira aí na capital aqui em Três Lagos amanheceu friozinho com garoa chuvinha e aí em Campo Grande bom dia bom dia Ana bom dia a todos prazer falar com você nesta manhã olha só 9 graus era aproximadamente aí 5 da manhã foi registrado em 9 graus agora continua frio ventando tempo nublado com possibilidade de chuva 11 graus aqui de acordo com o celular aqui marcando 11 graus Ana tá bem frio nesta manhã de terça-feira e véspera de feriado pois é verdade Bruno não é comum nesta época do ano novembro fazer frio assim 11 graus é friozinho mesmo aqui a mínima tá 16 imagine aí tá bem mais frio mas Bruno quais são os destaques do programa que começa daqui a pouquinho pela tvc inclusive quais são os destaques de hoje olha só nós vamos repercutir Ana os bloqueios nas rodovias aqui de Mato Grosso do Sul principalmente na BR-163 de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul ainda seguem alguns trechos aí da BR-163 bloqueados são eles o quilômetro 256 de Dourados o quilômetro 466 de Campo Grande quilômetro 490 também aqui da capital e o quilômetro 550 de Bandeirantes e também vamos repercutir a respeito a que a justiça determinou o desbloqueio imediato das rodovias aqui no estado o Ministério Público Federal entrou na justiça no início desta segunda-feira na noite desta segunda-feira com uma ação civil pública a pedido de tutela de urgência para que a Polícia Rodoviária Federal libere imediatamente o tráfego nas rodovias de Mato Grosso do Sul que foi interrompido por causa de bloqueios de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais para o MPF as manifestações das rodovias federais podem ser tratadas como possíveis casos de incitação ao crime além de crime contra a segurança nacional na petição do MPF informou que a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul já deveria ter tomado as providências previstas em lei para o imediato desbloqueio das rodovias federais no estado a procuradora da República Samara Yasser que assina a petição argumenta que a PRF encaminhou um ofício para viabilizar a desarticulação das manifestações e a imediata liberação das rodovias às oito horas da noite o juiz substituto Daniel Chiaretti da Justiça Federal da Terceira Região atendeu ao pedido da Procuradoria e concedeu a liminar para a imediata desobstrução das rodovias federais inclusive mediante o emprego da Força Pública é o que traz aí esta decisão Ana está certo Bruno muito obrigada pela tua participação viu uma ótima terça-feira para vocês daqui a pouquinho Bruno Nascimenta Daniel Escher toda a equipe da CBN Campo Grande chega aqui pela TVC trazendo mais informações de todo o estado quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com o programa Bom Dia Cultura olha só gente desde a semana passada nós estamos falando aqui de ondas de furto na semana retrasada a gente trouxe aqui uma entrevista com o comandante da Polícia Militar falando sobre essa situação comerciantes que não aguentam mais esta onda de furto no centro da cidade o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto comerciantes estão inseguros com a onda de furtos que assola a região central de Três Lagoas toda semana uma loja amanhece com estilhaços de vidros lojas arrombadas e produtos furtados na última semana esta loja de celular que teve que arcar com prejuízo de mais de 5 mil reais a Jéssica é funcionária da loja e fala como está sendo trabalhar nesta situação infelizmente ligaram para o meu patrão avisaram a gente chegou aqui mais cedo e já estava nessa situação complicado né a gente fica em torno de total insegurança porque em pleno centro aconteceu isso né os furtos acontecem durante a madrugada quando o fluxo de pessoas aqui na região central é bem menor e os criminosos na maioria das vezes velhos conhecidos da polícia a polícia militar até faz rondas na região central e é quase impossível estar presente em todos os locais e quando prende esses criminosos logo são postos em liberdade como ressalta o comandante do comando de policiamento da área 2 o coronel Gil Alexandre nós já observamos que muitas das vezes são as mesmas pessoas pegam às vezes quebram um blindex são algumas vezes são presos ficam um tempo em cárcere e depois são colocados às ruas devido ao cumprimento do seu regime e novamente eles vêm a cometer o delito mais uma vez nós temos todo aí um ciclo de emprego nosso da segurança pública para estarmos trabalhando em cima disso até mesmo o presidente do sindicato dos comerciantes foi vítima desses ladrões de acordo com o Soed Silva não existe um plano de segurança em especial para o centro mas devem se reunir nesta semana para discutir sobre este problema dizer que não existe um plano não existe reunião agendada mas já existe a nossa intenção da reunião com o comandante Gil do CPA 2 e o comandante Marco do 2º Batalhão para que nós intensifiquemos a segurança e o patrulhamento na cidade principalmente durante as noites e as madrugadas porque todos sabem que eu fui vítima há 40 dias de um roubo muito grande a onda de roubos aumentou muito nós sabemos perfeitamente que precisamos tomar uma providência urgente esses bandidos pelo que nós sabemos não são bandidos primários são bandidos que já tem 5, 6, 10, 15, 20 passagens pela polícia e continuam soltos e não é só com a polícia militar que nós precisamos fazer reunião nós vamos ter que fazer reunião também com o poder judiciário porque afinal de contas como se pode um bandido que tem 6, 7 condenações passagens pela polícia está solto nas ruas dando prejuízo aos comerciantes aos contribuintes aos cidadãos de bem enquanto isso logistas precisam investir em segurança como circuito de câmeras grades cadeado e nem todo este aparato tem resolvido o problema o bandido ele se aproveita do bairro do quarteirão da região que não tem patrulhamento ele vê que não tem policiamento ele vem tranquilamente cometer seu crime então ele se sente à vontade se sente livre impune para cometer o crime então nós precisamos sim de um patrulhamento ostensivo no centro da nossa cidade para que nós contenhamos essa onda de roubos que está acontecendo em Dres Lagos para o comandante do comando de policiamento da área 2 o coronel Gil Alexandre o que resta para a PM é continuar combatendo esses criminosos nós continuamos na verdade é 24 horas que nós estamos trabalhando 24 horas as viaturas não param só que realmente eles se utilizam da surdina do ambiente que está propício a isso que é a escuridão para praticar esses delitos estamos sempre de portas abertas sempre de portas abertas até porque nós temos que ouvir esses comerciantes e nós temos também repassar essas informações para eles então realmente é uma troca de ideia troca de informações e sugestões são bem vindas e também com certeza iremos passar várias sugestões como essas que foram ditas aplicação de meios para que a gente consiga mitigar essas práticas delituosas que são os furcos complicada situação 7h57 agora 7h57 e a Secretaria Municipal de Saúde divulgou a programação de ações direcionadas ao mês do novembro azul o novembro azul tem como objetivo alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele e entre os serviços que serão oferecidos aos homens estão consulta médica consulta de enfermagem consulta e avaliação odontológica planejamento familiar a vasectomia realização do exame de coleta de sangue testes rápidos de HIV sífilis hepatite aferição da pressão arterial glicemia também atualização da cardeneta de vacinação atividade de alongamento atualização de cadastro do cartão do SUS palestras também vão acontecer inclusive com o tema tabagismo saúde sexual violência no trânsito são vários assuntos que serão discutidos com os homens nas unidades de saúde neste mês de novembro neste sábado agora dia 5 de novembro o atendimento especial será no centro de especialidades médicas o SEM que vai ter um mutirão para consultas e exames já agendados anteriormente de próstata com o urologista que vai atender no local então sábado agora tem mutirão para as consultas e exames que já foram agendados anteriormente no dia 10 na próxima quinta-feira vai ter atendimento na academia de saúde no dia 12 nos postos de saúde do Jupiá Vila Piloto no dia 17 no posto de saúde de Arapuá no dia 19 na Chacré Eldorado também no bairro no posto de saúde do bairro Vila Nova do bairro Nova Três Lagoas do bairro Vila Aro no posto de saúde do Parque São Carnos no dia 24 quinta-feira vai ter atendimento especial esses atendimentos para os homens no estabelecimento penal masculino vai ter consultório de rua também no dia 26 vai ter atendimento no Jardim Maristela entre outros postos de saúde então são várias ações ao longo deste mês de novembro que é o novembro azul um mês para que os homens possam se conscientizar da importância do exame da importância da prevenção para evitar o câncer de próstata 7h59 já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco até agora eu desejo para você um ótimo dia uma excelente terça-feira e a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias até lá apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você vidrobox rua João Carrato 1040 RCN Notícias atreve 19 18 19 Inscreva 19 Inscreva 19 20 20 20 21 21 22